É meus amigos, saíram mais novidades sobre o próximo update do Blocos Fluids, que eu acho que é um dos updates mais polêmicos que tá acontecendo aí, então deixa aquele like, e mano, vocês tão gostando aí dos vídeos que eu tô trazendo pra vocês, dessas revelações, e eu trago mais revelações pra vocês, o Wayne Loco, né, que é um dos moderadores que respondeu algumas perguntas aí da comunidade, acabou respondendo mais algumas perguntas, né, e eu já falei pra vocês que eu acho que isso vem devido ao fato do pessoal tá tentando acalmar os nervos do pessoal que tá esperando o update aí do Blocos Fluids, né, porque querendo ou não, a gente sabe que isso impacta diretamente, muita gente tá esperando o update, muita gente voltou a jogar por causa do update, e o pessoal, tipo assim, acaba ficando revoltado, né, porque a gente tem o direito de reclamar sim, mas a gente também tem que ter o direito de entender, porque depois, se lança o jogo ruim, o pessoal vai reclamar que o jogo tá ruim, então, mano, eu acho que tá valendo a pena, de verdade mesmo, todo o meu resumo aí, por tudo, tá valendo a pena, e hoje eu vim mostrar pra vocês o porquê tá valendo a pena, então, mano, vamos lá, dessa vez eu fiz diferente, vocês podem ver aqui na minha tela, eu printei já os tweets, pra poder ficar mais fácil e já traduzido, enfim, bom, o Charles perguntou se o celular terá 4 slots, sabe quando você joga no celular, aparece só 3 slots ali embaixo, tipo 3 coisas pra você tá ativo, mano, isso é bem complicado, porque você tem que ficar clicando no menu, enfim, e agora sim, o celular terá 4 slots, então, isso mostra que eles estão desenvolvendo coisa assim, pro mobile, então, você que joga no celular, fique feliz, porque essa update aqui, vai te ajudar, eu espero mesmo, que ela venha mais otimizada que a anterior, vamos torcer pra isso, porque eu sei que tem muita gente que joga no celular, e, mano, eu quero que você aproveite a melhor experiência de jogar box foots, não que o box foots tá me dando algum dinheiro pra falar isso, mas eu quero que você se divirta, como eu me divirto jogando esse jogo, a próxima image, image, é aqui, vamos lá, skypeano v4, o Trevi perguntou, né, skypeano v4, ou despertar, será capaz de voar? ele colocou dois olhinhos, eu acho que quando ele coloca isso daí, que é tipo, hum, não posso falar, mas eu vou dar uma, né, é, não realmente voando, mas terá algo próximo disso, bom, se não é algo que voa, eu acredito que você vai poder planar, então, mais perto de voar, é planar ou dar um mega pulo, então, tipo assim, ou você vai pular muito alto, e vai planar, ou, né, pode ser isso, porque voar, voar, o que que seria voar? você pode subir e contornar, agora, o planar, talvez você tenha um impulso inicial, e depois você só plana, que eu acho que faz mais sentido, porque voar seria muito OP, bom, eu quero muito realmente testar isso, porque skypeano é uma das raças que o povo nem usa tanto, hoje todo mundo sabe, né, mano, a maioria do pessoal usa mink, praticamente pra tudo, tem alguma minoria que usa sharkman, é, outra, é, também tem o gol, outra minoria bem pequena que usa skypeano, e aquela que é quase nula que usa cyborg, mas vamos ver aí, como é que vai acontecer as coisas, é, o Jacob perguntou, ter observação sobre o despertar da massa terá algum efeito? porque é o seguinte, hoje se você usa o, a observação, o haki da observação, na Doug, ela vira uma logia, então, eu acho que foi isso que ele quis perguntar, se a gente vai ter alguma coisa, ele, atualmente, se você entra no jogo e usa a observação com a massa, ela terá seu reflexo, no caso, você vira a logia, logia, então, quando você usa o haki da observação, logia, no entanto, acredito que depois do update 17.3, você não precisará mais da observação para ativar o efeito logia, estará sempre ativo, então, quer dizer que, é, isso falando em termos de jogo, mano, o haki da observação é algo que às vezes atrapalha você ficar todo o tempo pra logia tá funcionando, e, eu acho que eles querem deixar a Mochi, Mochi, muito OP, então, acho que eles vão fazer isso, não sei se é interessante ou não, mas é uma coisa aí, né, agora ela meio que dentro do jogo vai virar logia, né, vamos lá, o Geraldo Augusto, ele fez uma pergunta bem confusa, mas eu acho que ele era brasileiro, ele tentou traduzir, enfim, daí ficou um negócio meio, né, você responderia, é, ficaria muito feliz, enfim, é, primeira pergunta, quanto de uma estreia precisa para a massa ride avançada? Ele não posso responder isso, obviamente, né, a gente cria teoria sobre isso, e a gente acredita até o momento que é 400 de uma estreia, não sei se é exatamente 400, mas vamos acreditar até o momento que é isso, né, é, mas ele não respondeu, não deu nenhuma resposta, quem sabe seja mais, quem sabe seja menos, até porque eu acho que talvez seja mais pela complexidade que vai ser a Doug de despertar, tá, bom, se for isso eu vou ter que, né, eu acho que eu upei a minha até o 500, eu não lembro, eu tenho que ver até quanto que eu upei, pelo amor de Deus, mano, eu não lembro mais, é, a segunda pergunta foi, a massa terá um ataque inspirado em GPO 3? Nossa, essa daqui foi, GPO é Grand Peace Online, um dos outros maiores jogos de Grand Peace que tem aí, né, de On Peace, né, enfim, é, porque se inspirar em um jogo que não está indo tão bem quanto nós, eu acho que essa foi pra, tipo, dar uma, uma, talagada aí, né, mano, é, eu acho que são jogos com propostas diferentes, mas com o mesmo tema, e eu, particularmente, prefiro bem mais blocos fluidos, é, terceira pergunta, A massa se moverá, causará dano e caminhará sobre a água ou escalará paredes? Ele, talvez ela faça todas essas três coisas. Colocou dois olhinhos? Então quer dizer, mano, que provavelmente você vai ter aí a mochi mochi aranha, mano, fica ligado. É, o Iones perguntou, você pode, por favor, responder, a pata está recebendo um retrabalho? O que seria o rework? Bom, uma boa pergunta, e aí o Enlouco acabou respondendo, em um futuro próximo será, se isso não acontecer, em vez disso, terá um despertar. Será despertar da pata? Hum, acho que está precisando, hein, ansioso pra ver isso aí. É, o Esquiador perguntou, então, o conjunto de movimentos do Leopardo é bom o suficiente para combinar sozinho? Eu acho que, tipo assim, ele falou na questão de, tipo, pô, o Leopardo é forte, né, tipo, e aí ele frisou bem isso, preste atenção. O moveset do Leopardo é bom o suficiente para destruir as pessoas por conta própria. Um dos movesets mais rápidos e poderosos do Blocks Fruit. É literalmente uma fera absoluta. Além disso, você pode usar as habilidades sem ser transformado. Então, meu amigo, quero ver como é que vai ser essa Leopardo, que o negócio vai vir brabo, vai vir brabo. Mano, eu estou muito curioso pra ver como é que vai funcionar o Blocks Fruits. Eu estou muito, 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 muito ansioso e quero realmente ver isso daí acontecendo. E, cara, uma besta absoluta, uma fera absoluta. Caramba, mano, os caras não gostam, né, o negócio? Cara, nos outros jogos que eu usei a Leopardo, ela era bem ruim. Então, vamos ver agora, eu estou ansioso, quero ver isso aí. Bom, o Yosef perguntou, eu quero perguntar se a terremoto V1 ou V2 serão reformulados. A Quake não despertado foi renovada. Então, a V1, a V2 não foi. Agora, por quê? Não sei, né, mas vamos aguardar isso aí no futuro. Deve ser por algum outro motivo. Talvez eles vão mudar, né, não sei, né. Às vezes é muito trabalho mudar agora e eles decidiram mudar no futuro. É uma teoria, né, nada o aproximar, porque está traduzido. Perguntou, todos os barcos também foram retrabalhados? A resposta foi sim. Os efeitos ao viajar na água para os barcos foram reformulados. Então, além de ter aquele impulso do barco, vai ter mais alguma coisa aí que eu também estou bem ansioso para poder ver. Agora, falando de uma coisa que o papai gosta, Rumble. Rumble é uma das minhas frutas favoritas, porque desde quando eu comecei a jogar, eu usei muito ela, gostava pra caramba. E o Pono perguntou, a Rumble está sendo alterado? Nunca vejo ninguém usando, então uma mudança pode aumentar sua popularidade. Peraí, peraí, peraí. A Rumble é usada por jogadores habilidosos para PVP. Ela é uma fruta com uma dificuldade grande para você acabar utilizando ela. Então, por isso que às vezes muitas pessoas não usam. Ela é uma fruta mais difícil, porque as habilidades dela você tem que acertar. E é lento, por isso que você precisa ser um cara zica aí. Então, isso aqui que o Lenloco falou é verdade. Mas, sim, a Rumble terá uma leve reformulação. Então, o que saberemos é que vai mudar alguma coisa. Agora, se é uma, duas, três, se é algum efeito, é o que a gente vai descobrir aí no futuro. E, bom, mano. Basicamente foram isso, mas o que mais impactou, mostrando para vocês aqui, é isso daqui, gente. Basicamente, o Lenloco também postou, falando aqui, ó. Novos sneak peeks pelo mapa. Se quiser ver o que está chegando no Blocks Fruits. Então, aqui eu posso mostrar para vocês com mais detalhes. E, cara, se eu for traduzir aqui, vocês podem ver. Uma das novas ilhas de Rhyde chegando em Blocks Fruits. Rhyde. Isso aqui vai ser a fruta, a ilha de Rhyde. Mano, olha como isso daqui está lindo. Está perfeito. Olha esse céu. É a melhor ilha do Blocks Fruits para ser uma ilha de Rhyde. Uma ilha de Rhyde. Não, mano. Eu não estou tancando fé nisso, não. Uma ilha de Rhyde. Isso é uma ilha de Rhyde. Cara, é a melhor ilha do jogo. Então, a gente está vendo realmente o que o Blocks Fruits está se transformando. E, cara, não sei se essa é a ilha final, né? Onde vai aparecer o boss ali para a gente finalizar. Mas, cara, que lindo que está isso daqui. O arco-íris, tudo, tudo, tudo. Não tem nenhum detalhe aqui que, tipo, sei lá, ele colocou como easter egg que a gente consegue descobrir alguma coisa. Não, eu pelo menos não estou vendo nada aqui. Não estou vendo ninguém escondido. Mas, cara, está sensacional isso. E, mano, realmente mostra para vocês. Não, vou até mostrar de novo. Mostra o capricho, né? Que eles estão tendo pelo jogo. Então, mano, eu acredito que vai valer a pena. Olha isso daqui. Olha isso. Mano, olha isso daqui. Eu acredito realmente que vai valer muito a pena. Então, estou bem ansioso. Essa imagem ainda aumenta mais a minha ansiedade. Lembrando que daqui quatro dias vai sair o update. Então, né, mano? Vamos ver se eles não vão dar para trás dessa vez. Eu espero que não. Acho que dessa vez não. Porque eles viram como a comunidade ficou pistola aí com isso. Mas, galera, é isso. Quis iria mostrar essas novidades para vocês. Acredito que eles não vão postar mais nada. Mas, caso saia qualquer novidade, qualquer coisinha, trago para vocês. Demorou? Mas é isso, guys. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.